Salve! Putuales! O meu nome é Alex Augusto Marcelo, sou bacharel em Linguística pela Unicamp e professor de latim e grego antigo há mais de 10 anos. Neste vídeo, gostaria de lhe deixar um convite muito especial. Na próxima semana, nos dias 22, 23 e 24 de janeiro, eu oferecerei um curso online 100% gratuito de introdução à língua latina. Nesses três encontros, você terá a oportunidade de conversar comigo sobre pronúncia, morfologia, sintaxe, literatura, paleografia e métrica latina. É um curso voltado para quem nunca estudou latim ou para quem está começando. Ao fim desses três encontros, eu também lhe darei a chance de continuar estudando latim comigo a fundo em um curso completo que ocorrerá entre fevereiro e dezembro deste ano. Para se inscrever em nosso minicurso gratuito, basta acessar o link na descrição do vídeo. Conto com a sua participação! Vale!